Você lembra do ator Marcos Pigossi, o Rafael de Fina Estampa? Pois é pessoal, ele saiu da Globo já faz uns dois anos, e na trama escrita pelo autor Agnaldo Silva, o ator diz que a reexibição do folhetim é como uma loucura. Essa novela tinha que ser proibida de ser reprisada, era tanta barbaridade, é uma loucura passar essa novela na TV, é interessante ver como 2011 ainda era uma época que as pessoas poderiam se dar ao direito de não ligar para a política, mas passar uma novela dessa hoje é uma loucura. Após disparar isso, ele ainda continuou dizendo, Eu tenho vergonha de algumas coisas que são faladas nessa novela, de como são tratadas, tenho vergonha de minha atuação, das minhas mechas louras, mas faz parte. Pois é pessoal, ele não está nem um pouco feliz em reassisti-lo mesmo na novela, porque parece que ele está meio afeminado e o seu jeito parece que não está agradando ele. Na verdade, ele só disse isso, que a novela é uma loucura ser reprisada, porque ele está participando da novela e ele não gostou de sua atuação. Mais uma triste notícia vem abalando o mundo dos famosos. Partiu dessa para melhor na noite desta segunda-feira, aos 70 anos, o ator João Carlos Barroso. A notícia foi confirmada por amigos e familiares do artista pelas redes sociais. Barroso enfrentava um câncer no pâncreas e faleceu em decorrência das complicações da doença. É com imensa tristeza que recebo esta notícia, que Deus o receba em seu reino de luz. Meus sentimentos à família, lamentou o ator Mário César Nogueira. A sobrinha do artista, Gilga, fez uma postagem lamentando a morte do tio. Pessoa mais bondosa e carinhosa que já conheci. Obrigada pela sua generosidade de alma, pelos seus sorrisos largos, abraços e pelo seu imenso carinho. O céu está em festa, aguardando a sua chegada. Hoje, ao som de Direstrients, com muito futebol, cantoria e sorriso. A saudade é eterna e você mora para sempre em nossos corações. Carioca, nascido em fevereiro de 1950, interpretou mais de 20 personagens na televisão. Entre os mais famosos estão Toninho Giló, de Roque Santeiro, de 1985. O Tavico, de Estúpido Cupido, de 1976. E o Delegado Mesquita, de Sol Nascente, de 2016. Seu último trabalho na dramaturgia. Que Deus possa consolar os corações dos familiares e que ele possa descansar em paz. E vocês, gente, o que pensam sobre essas notícias? Deixe aí nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.